E vamos ao vídeo bônus dessa série sobre mixagem, tá? Eu fiz uma série de 6 vídeos e resolvi fazer um vídeo bônus aqui falando sobre masterização. Se você está começando a assistir a partir desse vídeo, eu te encorajo a voltar para o primeiro vídeo porque as informações são passadas de forma progressiva, tá? Eu passo informação no primeiro vídeo que te dá um embasamento para o segundo, para o terceiro e assim por diante. Falando sobre mixagem, eu acho muito difícil não falar sobre masterização. Deixa eu explicar uma coisa, eu estou em um sítio aqui em socorro com a família, passando os dias, tá? Então vocês vão ouvir barulho de passarinho, vão ouvir barulho de ambiente aqui, mas faz parte da coisa, vamos lá. Eu acho muito difícil não falar em masterização também, porque a masterização é o último processo artístico e técnico antes de você mandar para o consumidor, tá? O que acontece? Eu quero falar sobre algumas coisas com relação à masterização. A primeira delas é que muita gente acha que a masterização é o que vai resolver a música, tá? É o que vai fazer a música soar bem. Eu vejo muita gente que diz assim, ah, eu gravei em casa, mixei aqui em casa, mas para masterizar eu vou mandar para tal pessoa e aí vai ficar do jeito que eu quero. Infelizmente não é assim que funciona. Todo o processo tem que ser bem feito, tá? Começa de uma boa escolha de música, tá? Falar um pouco de produção musical, comece uma boa escolha de música, um bom arranjo, boa interpretação, bons músicos, uma boa direção dos músicos, tal. Aí uma boa gravação, uma boa edição, uma boa mixagem, uma boa masterização. Aí você tem um produto realmente de excelência. Se você tiver somente um passo de excelência, o restante não vai ser resolvido. Então não adianta você tentar resolver na masterização. É meio como você pensar assim, agora eu fiz a casa toda torta aqui, o alicerce está tudo comprometido, isso, aquilo, mas eu vou fazer uma pintura bonita na parede e aí vai ficar legal. Não fica legal. Entendeu? Só vai ter uma pintura bonita na parede. Muita gente diz que a masterização tem que ser feita por outra pessoa, não por quem fez a mixagem. Eu entendo isso e eu concordo com isso em partes. Por que isso é interessante? Porque geralmente você pega uma pessoa que é especialista em masterização. Quando você tem uma pessoa que é especialista, ela vai te dar um resultado melhor do que uma pessoa que não é especialista. E outra coisa, essa pessoa tem uma sala muito bem equilibrada, ela tem equipamentos muito bem equilibrados, onde ela ouve muito bem e ela tem muita experiência, tem um ouvido muito bem treinado, para perceber falhas que tem na sua mixagem e ela tem como corrigir algumas dessas falhas. Alguns engenheiros de masterização, inclusive, eles às vezes te orientam, você manda a mix, se tiver coisas que realmente estão comprometendo, ele pode te orientar, olha, se você melhorar isso e isso na mix aqui, você vai ter um resultado melhor. Eu faço isso com pessoas quando me mandam matéria para masterizar. Você vai ter um resultado melhor se você melhorar na mix. Mas masterização não resolve a coisa, não tem como resolver. Vamos voltar àquilo. Por que é interessante outra pessoa fazer? Porque é uma pessoa que tem mais experiência, é especialista naquele assunto, tem o equipamento e tem uma sala própria, uma monitoração própria, para poder ter um resultado melhor com isso. Então, nesse ponto, eu concordo para caramba, eu acho que vale muito a pena você mandar para um excelente engenheiro de masterização para finalizar. Agora, vamos falar do que rola no dia a dia. Muito do que se ouve em rádio é feita a masterização pelo próprio engenheiro de mixagem. Muita coisa que a gente está ouvindo hoje em dia é feita dessa forma. Não estou dizendo que isso é o certo, mas é como está acontecendo. Por que isso acontece? Por causa desse volume monstro que as pessoas estão esperando da mix final, da masterização final, muita coisa você só consegue esse volume se a mixagem propiciar isso. Então, o próprio engenheiro de mixagem, ele já coloca o limiter, ele coloca tudo o que ele quer no final da cadeia dele, da mixagem, e ele já muda coisas da mixagem para aquilo soar melhor. Não adianta ele mixar e mandar para o engenheiro de masterização e falar olha, eu quero que isso aqui bata a menos 6, menos 5 LUFS. Porque às vezes ele consegue bater, às vezes não. Por que ele não consegue? Porque a mixagem não permite fazer isso. Então, o cara já altera a mixagem para fazer isso. Então, muito do que é feito é dessa forma. Ah, isso é legal? Isso é. Não tem muito que a gente... Não sou eu que vou julgar se é legal ou se não é legal. Eu gosto mais de quando você tem especialistas em cada etapa. Porque você tem um nível de excelência, como eu falei. Quando você tem um ótimo compositor, com um ótimo produtor produzindo, com uma ótima banda tocando, um ótimo estúdio gravando, tudo é ótimo, o resultado final tende a ser ótimo também. E quando você faz a coisa de uma forma amadora em várias etapas, você tem um resultado não totalmente amador, às vezes, mas próximo do amador. Explicar o que é masterização. A masterização é, como eu falei, a última etapa artística e técnica para enviar o material para as pessoas poderem ouvir. Então, vamos falar da parte artística primeiro. Então, o que você pode fazer em uma masterização? Você pode alterar a equalização geral, por exemplo. Você está ouvindo a música, você acha que falta brilho, você pode puxar agudos, por exemplo. Você acha que falta peso, você pode puxar grave. Falta presença, você pode puxar médios e coisas desse tipo. Você acha que a música está um pouco embolada, você pode limpar um pouquinho a região de médio grave, etc. Esse tipo de equalização é muito comum em masterização. Compressão é muito comum em masterização, mas geralmente não de uma forma tão radical. Porque o que acontece? Quando você comprime demais uma música que já foi mixada, você altera um pouco a relação de volume entre os instrumentos, entendeu? Então, acaba sendo uma coisa que você tem que comprimir com cuidado. O que eu vejo mais são engenheiros de masterização que usam compressores diferentes por causa de timbragem diferente. O compressor batendo tipo 1 dB de compressão, mas o som dele, a característica do som dele é interessante. Então, os caras têm vários tipos de compressores diferentes, eles testam vários e falam Pô, esse aqui pra essa música me parece mais adequado. Mas compressão se usa. Limitação se usa, normalmente. A limitação o que é? Uma compressão paredão, eles chamam de brick wall limiter, que é o limiter de parede de tijolos, brick wall. Por que se faz isso? Porque você não pode passar do 0 dB FS, 0 dB Full Scale, que é o máximo que a gravação digital permite. Então, é usado limiter. No limiter se ganha volume, mas no compressor se ganha volume, na equalização se ganha volume. Em clipping também você pode ganhar volume, que é uma espécie de saturação mais sutil, vamos dizer assim. Você ganha volume, tem várias coisas que podem ser feitas. Você pode mexer em abertura de estéreo, você pode colocar efeitos, enfim, dá pra colocar muita coisa. Mas, basicamente, normalmente o que se usa é um equalizador, um compressor e um limiter. É o mais comum de se usar em masterização. Por que eu resolvi falar em masterização? Porque essa série que eu estou fazendo é uma introdução para o meu curso Mixando a Sua Música. Esse curso Mixando a Sua Música é um curso para você aprender a mixar de verdade. Você realmente acompanhar vários casos, você ter a experiência de ver vários estilos diferentes, produzidos por pessoas diferentes, em estúdios diferentes, em condições diferentes, coisas extremamente amaduras, coisas extremamente profissionais e tal. E você ver como eu resolvo essas mixagens e você poder, além de aprender comigo, aplicar isso na sua casa, nessas músicas, nesses multitracks e também nas suas músicas do dia a dia e ter um feedback meu a respeito disso. E eu faço também a masterização das músicas. Eu quero resolver a música. O cliente me mandou a música, eu vou resolver a música toda. Então, se tiver coisa de edição para fazer, eu vou fazer. Se tiver que regravar coisas, eu vou pedir para o cliente regravar. Algumas situações, até eu regravei coisas, o cliente pediu. Pô, coloca um couro aqui, você pode colocar? Claro, vou colocar o couro aqui para você e tal. Então, algumas coisas eu até fiz, eu mesmo fiz. Mas eu chego ao final de entregar o material pronto para mandar para as plataformas digitais e tudo mais. Então, eu faço a parte de masterização. E eu lembro de um aluno que ele falou assim, pô, mas eu estou vendo a parte de masterização muito simples. Você está usando, em algumas músicas, você usa um clipper e um limiter, você não chega nem a equalizar, entendeu? Poxa, eu ouvi tal engenheiro de masterização e o cara usa não sei quantos processos, isso, aquilo e não sei o que, blá, blá, blá. Eu estou achando tudo muito simples. Eu falei para ele, você não está gostando do resultado? Você acha que o resultado está aqui no que deveria? Ele falou, não, o resultado está ótimo. Eu falei, então, por que eu vou complicar? Entendeu? Se está bom, por que eu vou complicar? Por que eu vou colocar o expansor estéreo, se na minha mixagem eu já abri o estéreo que eu queria abrir? Por que eu vou colocar um gerador de harmônicos ali para ter um tipo de saturação, se eu já fiz isso na minha mixagem? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu resolvo a briga na mixagem, entendeu? Eu resolvo a treta toda na mixagem. Eu faço a mixagem, suar bem, então, quando eu mando para masterização, a masterização se torna uma coisa muito simples, muito tranquila. Então, esse é um ponto importante. Muita gente acha que as últimas etapas é que são importantes. Na real, não todas as etapas são importantes. Como eu falei, uma boa composição, até uma boa masterização, tudo que está no meio do caminho é importante. Tudo você deve tentar fazer com o máximo de excelência possível. Mas se você tiver um resultado bom na sua mix, isso facilita o trabalho da masterização também. Então, você não precisa se preocupar que... Ou melhor, você não precisa ter na sua cabeça que a masterização vai resolver o meu trabalho. Não, meu trabalho já está resolvido. Agora eu vou mandar para masterizar e eles vão deixar ainda melhor. Entendeu? É esse o ponto. E esse mês é o mês de Black Friday. Então, eu vou fazer uma... Na última semana do mês, eu vou fazer uma campanha legal aqui com os descontos bons. E esse curso, Mixando a Sua Música, já está com o valor de Black Friday para quem é parte do meu canal no Telegram. Para quem é assinante do meu canal no Telegram. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu canal no Telegram. Você pode ter acesso a esse curso nesse valor mais em conta. Vale muito a pena. Eu tenho vários alunos fazendo ali que começaram. Muita gente começou crua pra caramba que está tendo resultados ótimos hoje. E muita gente começou muito bem e que está tendo resultados melhores ainda. Tá bom? Então, a gente se vê lá no curso. Espero que você tenha gostado dessa série de vídeos. Em breve eu tenho mais novidades aí. Valeu. Até mais. Tchau.